Tinto uma vontade de poder andar pelo mundo inteiro Cantando louvor, espregando o evangelho ao povo sofredor Seja nas aldeias, nas ilhas, nos campos, nas grandes cidades Onde quer que haja uma criatura de nosso Senhor Irei convidados a aceitar Jesus Num caminho de luz, pra sempre caminhar Só quero fazer a minha obrigação O dever do cristão é almas ganhar Eu estou orando pra quando entrar na próxima igreja Muitos visitantes estejam presentes para me ouvir Falar de Jesus que é tão importante na vida da gente E nesse momento o poder de Deus todos vão sentir Irei convidados a aceitar Jesus Num caminho de luz, pra sempre caminhar Só quero fazer a minha obrigação O dever do cristão é almas ganhar Quantos nesta hora nem sequer ouviram falar de Jesus Irmãos missionários Irmãos missionários, não fiquem pensando Vamos socorrer Levar alimento espiritual ao povo carente Não é um favor, não é um presente É o nosso dever Também convidados a aceitar Jesus Um caminho de luz, pra sempre caminhar Temos que fazer a nossa obrigação O dever do cristão é almas ganhar Adeus Agora acabou Agora acabou O pior passou Tudo se fez novo Adeus Já ficou pra trás Nem me lembro mais O quanto sofri O quanto sofri Adeus Adeus A velha aparência Não tenho mais carência De um falso amor Mandei Mandei A tristeza Mandei Mandei Supporta Pois tudo Mudou Adeus Solidão Não abro mais a porta pra você Agora nunca mais eu vou sofrer Alguém já toma conta Do meu coração Adeus solidão, já tenho mil motivos pra sorrir Jesus agora é quem cuida de mim, hoje não vivo mais de ilusão Não vou mais sofrer, não vou mais chorar, já tenho uma nova história pra contar Não vou mais viver sozinho a penar, hoje tenho um novo rumo pra trilhar Não vou mais viver vagando ao léu, estou no caminho que conduz ao céu Não vou mais parar e abandonar a cruz, hoje eu tenho um encontro com Jesus Adeus solidão, tenho Jesus no meu coração Adeus solidão, não abro mais a porta pra você Agora nunca mais eu vou sofrer, alguém já tomou conta do meu coração Adeus solidão, já tenho mil motivos pra sorrir Jesus agora é quem cuida de mim, hoje não vivo mais de ilusão Não vou mais sofrer, não vou mais chorar, já tenho uma nova história pra contar Não vou mais viver sozinho a penar, hoje tenho um novo rumo pra trilhar Não vou mais me levar vagando ao léu, estou no caminho que conduz ao céu Não vou mais parar e abandonar a cruz, pois eu tenho um encontro com Jesus Não vou mais sofrer, não vou mais chorar, já tenho uma nova história pra contar Não vou mais viver sozinho a penar, hoje tenho um novo rumo pra trilhar Não vou mais viver vagando ao léu, estou no caminho que conduz ao céu Não vou mais parar e abandonar a cruz, pois eu tenho um encontro com Jesus Adeus solidão Tenho Jesus no meu coração Adeus solidão Adeus solidão Adeus solidão Tenho Jesus no meu coração No meu coração Você tem um pai que é apaixonado por você E ele te ama antes mesmo de você nascer Ele já escrevia sua história Amor de pai, amor de mais amor perfeito É um amor maior do mundo E uma declaração de amor Vamos fazer todos juntos Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Você tem um pai que é apaixonado por você E ele te ama antes mesmo de você nascer Ele já escrevia sua história Amor de pai, amor de mais amor perfeito É um amor maior do mundo E uma declaração de amor Vamos fazer todos juntos Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus Levante as mãos pro céu Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu e faz um coração O homem de branco esteve aqui Ele tem a marca da cruz Nem a morte conseguiu Parar o mestre Jesus Ele tem as mãos feridas O seu rosto resplandece luz Passou em Jerusalém Milagres aconteceram Crucificaram o Filho de Deus Olha o dono da vida Tocando em você Derramando a unção de glória e poder Ele vai voltar um dia Vem colher o que plantou Separar o joio do trigo Da semente que semeou O homem de branco esteve aqui Ele tem a marca da cruz Ele tem a marca da cruz Nem a morte conseguiu Parar o mestre Jesus Ele tem as mãos feridas O seu rosto do trigo de Deus O seu rosto resplandece luz O seu rosto resplandece luz Passou em Jerusalém Milagres aconteceram Crucificaram o Filho de Deus O seu rosto resplandece luz Derramando a unção de glória e poder Ele vai voltar um dia Vem colher o que plantou Separar o joio do trigo Da semente que semeou O seu rosto resplandece luz Cada vez me surpreendo mais Com as operações que o meu Deus faz Esse meu Deus é lindo demais E de tudo ele é capaz Ao ver perdidos, se rendendo e doentes, sendo curados Fico extasiado, como ele nunca ouve e jamais haverá Maravilhoso, glorioso, outro igual não há Como alguém tão especial Decidiu olhar pra mim Transformou tudo que era mal E me deixou assim Extasiado, fascinado, apaixonado por Jesus Animado, motivado, abençoado na sua luz Extasiado, fascinado, apaixonado por Jesus Animado, motivado, abençoado na sua luz Quero ver o paralítico dançar Quero ver o cego enxergar Quero ver o surdo ouvir e o mundo falar E todos a glorificar Quero ver o paralítico dançar Quero ver o cego enxergar Quero ver o surdo ouvir e o mundo falar E todos a glorificar Como alguém tão especial Decidiu olhar pra mim Transformou tudo que era mal E me deixou assim Extasiado, fascinado, apaixonado por Jesus Animado, motivado, abençoado na sua luz Extasiado, fascinado, apaixonado por Jesus Animado, animado, motivado, abençoado na sua luz Quero ver o paralítico dançar Quero ver o cego enxergar Quero ver o surdo ouvir e o mundo falar E todos a glorificar Quero ver o paralítico dançar Quero ver o cego enxergar Quero ver o surdo ouvir e o mundo falar E todos a glorificar Jesus é lindo, tão lindo Jesus é lindo Jesus é lindo, tão lindo Jesus é lindo, tão lindo Jesus é lindo Jesus é lindo, tão lindo Jesus é lindo, tão lindo Quero ver o paralítico dançar Quero ver o cego enxergar Quero ver o surdo ouvir e o mundo falar E todos a glorificar Quero ver o paralítico dançar Quero ver o cego enxergar Quero ver o surdo ouvir e o mundo falar E todos a glorificar Quero ver o cego enxergar 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 Quero ver o cego enxergar